Salve galerinha, que falou o Elton? Aqui é o Joel. Hoje a gente veio ver mais um vídeo de batalha de rima. Isso. Faz dias que a gente não trouxe aqui vídeo de batalha de rima nesse canal, só que no outro canal que eu criei recentemente tem batalha de rima lá, hein? Saiu uns vídeos de batalha de rima que a gente veio em live. Verdade, mano. O nome do canal é Cortes do Periódico, dá uma procurada lá que você vai encontrar. Dessa vez é 30 melhores rimas da história. Pois é, tudo. Vídeo, provavelmente vai ter polêmica aqui, né? A galera vai começar a encher o saco nesse comentário. Porque é impossível colocar todas, tá ligado? E é porque é questão de gosto, né? Cada um considera tal rima a melhor pra ele. Aí tem gente que não se conforma por a rima dele e não tá na posição que ele quer, tá ligado? Verdade. Acaba reclamando. Mas bora ver o link do vídeo ali na descrição pra você ir lá no canal dele. Segue a gente na roxinha, preste a gente no like, segue no Instagram. Isso aí. E bora pro vídeo. Vai começar aqui com o Zé, do Santorio lá, do... Não é fixo? Santorio, esse cara aqui, na moral não, é sagaz. Conta a mim, cê não move montanha. Cê tá, cê achando, fica demais, ok? Cê tá ligado que é levada branca. Essa decorada pra mim é muito velha. Eu tô tão cansado, eu já tô com a barba branca. Eu já tô com a barba branca, jean gay. Entra na tua mente, vou jean grey. Tá ligado que essa é lei, tudo que cê sabe. Eu que te ensinei, sou o sensei. Não tenho medo da big moon, jean bey. Pra quem conhece uma pista braba. Essa é muito boa. É o Pradinho e o Zé, hein? Virou. O sotaque dele é muito da hora. Pega o centro. Pega o todo o meu pensamento. Vou para o centro da roda de rima. Eu sei que tudo que eu faço não é por causa de tempo. Faço meu freestyle, mando animo o baile. Se mudar de truta, você é comum. Para começar, vale te lembrar que não tá empatado. Tá dois a um, fechou? Começando com a parada. Sinceramente, meu truta. Você sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade, dois a um é o caralho. Que esse um que você ganhou, nem fui eu no terceiro. Eu tô louco aqui na rima. Sinceramente, meu truta, pra mim tá estranho. Pode me encarar, olha bem na minha retina. Eu não me assusto com rima, muito menos com o tamanho. Salvadorzinha a maçã, hein? O que é? Você é braba. Você tá ligado? Você tá ligado? Eu peço a demissão pro patrão e ainda eu ganho o meu FGTS. Você tá ligado? Eu sigo, vou seguir rimando. Por isso que eu vou te matando aqui na humildade. FGTS é as abreviações. Porque é fraca e grotesca a tua sonoridade. Pô, mano. É uma rima foi. Que desigual a atitude de Bolsonaro. Tá me forjando pra ganhar a batalha. Não me surpreende nada. Porque vindo da Alice, eu já esperava. Eu falei que ela era animal. Essa é braba, cara. Entre os animais, eu sou predador. Entre os animais, ela é a parasita. É um paraquedas, é um paraquedas, tem um para-raio. Jogo na sua cara, só que eu sou João Pedro. Não sou o João Clever. Você rima bem. Para, para, para. Muito boa. Essa é brava. Já até amassou. Nossa, essa é zica também. Cara, agora que eu lembrei. Exatamente. Exatamente. Teve uma batalha que rolou agora, né? Que ficou famosa aí também entre eles dois. E o Johnny mandou muito, cara. Era pra me trazer pro canal, mas eu acabei não trazendo. Mas, geral, reagiu. Esqueci, esqueci. Essa alma grita, só que hoje ela grita ajuda. Porque é isso que eu tô precisando. Caso ao contrário, não pegue a comigo, pode chamar seus votos. Minha alma grita, mas para e penso. A minha rima identifica, black, gris e silêncio. Você me entende, rolo. Você não conhece a dor. O grito do silêncio é o mais insurdecedor. É insurdecedor, é só parada. A maçã no anel. A maçã no anel. A maçã no anel, otário pra caramba de chapéu. Perdido, você sabe como é. Meu parceiro, você fala pra caramba. Mas, nas quatro temporadas que eu trovei, você tava no meu pé. Mas, piando que é um chuleque ficou frutado. Piando que é um chiclete que eu te amo. O meu nome é mó calmão, né, cara? Eu não tinha participado e depois que eu intelige em tudo bagunçado. Baito no estilo, hein? Essa é maravilha, ó. Maravilha. O Black gosta de tomar umas de vez em quando, hein? Você virou música, né? Por amor, isso. Você é braba. Então domina a vertente, que eu domine a mente. Eu dominei dos meus amigos e dos meus oponentes. Você faz barulho, pra mim você é horroroso. Silêncio, barulho, então barulho silencioso. O que você faz? O que você tá gritando? Será que você tá ouvindo o que você tá falando? Você tá entendendo o que eu tô perfurando? Você não gosta do que tá ouvindo, então mude o que tá falando, pô. Olha a construção maravilhosa. Nossa, essa é Zico. Vou até voltar. Não, o Barretinho manda muito, né, cara? Eu, às vezes, eu sinto, eu já vi também sobre ele falando, né, essas paradas. Às vezes, ele, pelo jeito, ele não se acha tão bom, às vezes, tá ligado? Tipo assim, eu acho que ele se acha, mas quando ele enfrenta um cara muito foda, ele dá uma... Sei lá, fica um pouco tímido, não sei, não sei dizer. Eu vi ele falando sobre isso também, cara. Mas o Barretinho parece ser um cara muito de gente boa, tá ligado? Ele parece ser um cara muito de gente boa, muito da hora. E rima demais, cara, não tem como. Nossa. T-Rex. T-Rex. O flow dele é muito satisfatório, cara. Nossa. Maravilhosa. Olha o sorriso do Magrão. Ok, pom pom, só que é diferente, é uma zumba, a zucca do lado de cá Pom pom, segura essa glock na cabeça e é melhor você nem tentar Várias armas aqui no arsenal, nós tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois boçal O tempo era pequeno de sal, tá botando rap nacional Seja BTT aqui no pente, várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok, cachorro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa pinta Mano, essa é incrível, cara É muito satisfatório Nossa, isso aí, é O que você fala, né Caraca, moleque novo Mano, mano. Essa zica. Paietinho, né, mano? Você mete que rima, poesia, o próprio verso. Eu entendi tudo que você falou e tudo que você abra a boca o Barreto te escutou. Você não é um dia. Você é uma semana. Você não é pandeira. Você é uma tabuna. Nova ordem mundial aqui no país, no carnaval. Atenção, ô soldado, caralho. Cê matou, vai fuder. Essa família tava indo, era por chá de bebê. Ô capital, foi maior, eu só pulei de suspiro. Pua, tu recruta aqui, deu setenta e nove tiros. Que batalha é essa, mano? Que batalha é essa, mano? Que batalha é essa, mano? Eu vou te arriscar. Eu quero ver cê me fazer. Cê sabe que um dia eu peito, me também respeito. Atenção é de virtude e de conceito. Então, a minha ideia é pura. A sua geração... O rapper amassou aí, hein? O rapper amassou aí, né? Eu quero ver quem me fez mais, né? Ele diz mais, mas eu não tenho certeza. Aleluia, né? O mais enojado, o mais invejado, o injustiçado, agora que eu voltei... Legal. 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 Nossa, trava. Essa é perfeita. Quem é do meu time, não peste outra camisa. Sem maldade de pai, eu vou te explicar. Agora, pra argumentar, essa batalha nunca foi pessoal. Aos argumentos que ninguém teve coragem pra falar. Ah, tinha que deixar até o final. Na NRJ, se não fosse a facção, eram os milícias. Eu acho o engraçado desse irmão, chegar no microfone e apoiar a facção. Você é do Favela Vive, isso que eu tô entendendo. Enquanto a favela vive, o favelado tá morrendo. O César de Vibe se acostuma. Você cita as referências. Eu trabalho pra virar uma. Então volta pra casa. Agora eu te ensino. Acabando com esse cara que eu sei que é um dirino. A patente é alta. Diz que é um menino. Só que eu sou bigode grosso. Você é só bigode fino. César te derruba. A galera pendurada lá é muita hora. Hoje é MC que fala várias palavras pra confundir a plateia. Eu não falo pra confundir, falo pra informar. Por isso minha mente surpreende. Quem não entende estuda. E quem estuda aprende. Quem não estuda se rende. Pois o sistema nos vende. Mas eu ainda não me rendi. E é por isso que eu ensino. Pra quem não sabe. Esse é o poder de saber fazer free. Pô cara se arrepia. Pô cara se arrepia. Pô cara. É visão. É visão de bastante esses mano passos. Pô cara. Quando o Zene pega pra... Pô mano. A construção dele é absurda cara. Não tem como. Essa é brava. Desde que eu nasci, eu tô me reconstruindo Desconstruindo pra me levantar Muita ideia boa, mas tô calma e devagar E aí, reizinho, me espera no seu trono Que eu tô vindo com a pele pra tirar do seu lugar É interessante porque o 90 e o César Eles rimam numa mesma pegada, tá ligado? E é muito bom, cara, essa pegada deles é maravilhosa E sabe o que eu acho engraçado? Eu vejo o 90 aqui, né? Com essa cara de bravo E eu vou no canal dele de react Pô, o bicho parece uma bonzinha, tá ligado? É porque na batalha você tem que estar... É, o cara incorpora Você é cachorro, só que eu que mordo e vou um monstro Encontrou o pessoal rumo de onde eu vim Tanto partido neste caso Mas tranquilo, desculpa te dizer De mordebol, um monstro, um 90 Eu ouço o Ruiz de Ruê e Ruiz de Ruiz Eu acho, eu não entendi Pitbull de garagem, roi e quebra os dentes Aê, tranquilo, eu te mato na rinha Cachorro que late muito, acaba na carrocinha Essa aí já era, né? De cursativa pra ganhar do Dudu Dois monstros aí Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Ton, pan, 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 pan! Que doce, anota a dor, ré Então se edade ré Porque cê fai, ó Dó, é que eu tenho de você sur, pronde você vai quando me vê Mi, e traçar esses, esse mi Se far lá, sei, ter AP Sol, elimine o meu lugar Lá,ruction minha alma e meu corpo Se eu trempasso, para meu filho vai ser rico Antes do dezoito Doi, isso é rima Isso aqui é curso, o seu ensino Então vamo lá, porra Ah, essa é braba Saudade Ô, maravilhoso, tá ligado? Foda, foda Tem a elegância ali de não falar, né? É Mas a galera entende e fica perfeito, cara Cara, braba Eu gostei do compilado Fica da hora Ó, não é minha sequência de rimas, tá ligado? Que eu gosto, mas assim, eu acho mais da hora É, mas é as trinta, é as trinta É, mas eu gosto pra caramba Pô, eu gostei pra caramba do vídeo Não, fica da hora Fica da hora Tem muita rima fora, claro, né? Tem muita rima braba aí fora Seria um vídeo bem maior, né? Então se fosse botar outras aí Então tipo, é isso, né? Cara, muito bom Se você gostou, já sabe Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau